Ligou, ligou, virou, virou notícia, notícia é virou. Alô galera, tô te ligando pra dizer tá tudo bem, manda dinheiro que já dá pro mês que vem, não se preocupe que agora eu vou criar juízo. Fala galera da TV Notícia do noticiaefilme.com.br, a gente sempre vem aqui quando tem novidades pra vocês. Estamos com o João Neto e o Frederico, visita a Ilustre na notícia aí, gostaram daqui? Rapaz, como é que não gosta? E é perfeito, é que nós estamos em casa, é muito bom fazer parte dessa família maravilhosa aqui que tá sempre junto com a gente. Bacana, bom receber vocês, voltem sempre aqui pra gente ficar à vontade. Agora gente, é o seguinte, eu vou continuar trabalhando como sempre, eles vão pra churrascaria agora. Vamos fazer aí, cara, que bom. Bora com nós, bora com nós. Quer que eu mando a marmita pra você? O écheado de picanha pra você. Aí entra como se fosse marmiteiro. Não é melhor não, não é melhor não, não é melhor não. É, não vai pegar, não vai pegar muito. Lá em casa principalmente, não vai dar certo isso aí. Não, não esquece esse negócio pra lá então. Ó, fique ligado, vem o show do João Neto e Frederico pela região com promoção da sua notícia. É só ficar ligadinho aqui na gente, certo? Se liga na notícia. Valeu, valeu. Valeu pra encerrar, podem cantar um trechinho. Vamos, agora? Vamos, vamos, vamos sozinhos. Então valeu, fique avançado pra nós também. Vamos lá. Valeu, notícia, ligou. Leirão, notícia. Novatíssimo! III Tchau, tchau.